Dois homens de Manhoaçu foram presos em Guarapari, no estado de Capixaba. Segundo a Polícia Civil, eles foram localizados durante uma operação que investigava o descumprimento de medidas protetivas. Tá vendo? Anteriormente eu disse, aconteceu um negócio de São Paulo, foi preso aqui. Acontece aqui, é preso no Espírito Santo. É tudo integrado, Ivan Duarte vai contar sobre isso aqui. Boa tarde pra você, informação Ivan. Vamos lá, boa tarde pra você também, boa tarde a todos que assistem ao Balanço Geral. Esta operação foi coordenada pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Manhoaçu. A Polícia Civil do Espírito Santo, o Serviço de Inteligência da Polícia Militar de Guarapari e também a Guarda Municipal de Vila Velha contribuíram com as ações. Os dois homens são acusados de ameaça e importunação contra as ex-companheiras. O primeiro episódio aconteceu no bairro Luciano Eringer, em Manhoaçu, em outubro do ano passado. A mulher solicitou e conseguiu, Nico, uma medida protetiva, porque conforme consta no boletim de ocorrência, o homem a estava importunando e pedindo que ela ficasse com ele, mesmo depois de diversas negativas da moça e da ordem de que ele ficasse longe dela pela medida protetiva, né? Já o segundo caso foi no bairro Petrina, também em Manhoaçu. A mulher, infelizmente, já era vítima de violência doméstica e ela solicitou a medida protetiva de urgência. No entanto, isso não assustou o suspeito e ele continuou, conforme afirma a mulher, ameaçando a vida dela e passou a difamá-la nas redes sociais. Esses dois homens, Nico, eles souberam de um movimento da Polícia Civil no sentido de prendê-los e, por isso, foram para o Espírito Santo. No entanto, chegou lá a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, já estava informada e acabou atuando nesta ocorrência e conseguindo prender os dois homens que agora terão de se explicar para a Polícia Civil. Aí, Nico, você pode detalhar para a gente se é para a Polícia Civil de Manhoaçu, que é de onde o caso é originário, ou se é a Polícia Civil do Espírito Santo, que foi onde aconteceram essas duas prisões. Aconteceram essas duas prisões, aliás. Conversa, né, Ivan, entre as polícias, né? Se o crime é praticado naquele território, a competência é daquela polícia. Se o crime é originário de outro lugar, a pessoa tem que ir lá naquela comarca para responder. É porque... e essa conexão entre as polícias dos estados, vizinhos, especialmente estados que fazem divisa, né? Exatamente para evitar essa migração de pessoas que cometem... Lembra que o Fantônia sempre fala aqui, Ivan, da conexão entre as polícias da Bahia, Minas e Espírito Santo? Exatamente visando coibir isso. O sujeito comete um crime no polo A, corre para o B, corre para o C? Não. Aqui, olhou, tem alguma coisa em aberta, você vai responder lá na Polícia de Minas. Aí os delegados entram em entendimento aí. Eles estudaram bem isso, né? É porque se tentar processar o sujeito no local onde não é o crime, já vai ter um conflito de competência aí. Aí a defesa deita e rola. Obrigado, Ivan.